E aí Obrigado Está tomando vocês? Não Já tem nego dando nele lá Estou vendo Matei um lá Tem nego pra caralho atrás de vocês aí, filho Tem outro lá, viado Estou vendo Estou vendo Estou vi Estou vi Ele está lá ainda Ele está engolindo gás, não está? Não está não Tentar dar a volta nele Ataque aéreo de prisão inimigo, se cubram E rapaz tem nego aqui em cima Aonde? Bombeiro, bombeiro não Já chegando Tem nego ali ali. Você viu? Vi. Cuidado aí, Vitor. A gente devia ir pra zona segura agora. Cuidado, vamos pegar a couve, não dá mole. A gente tá bem. Tô ficando em cima de você, Vitor. Ali, ó. No verde ali, marquei. Ele vai pular, calma, ele vai pular. Ou vai sair por baixo na porta. Não dá não, o gás já engoliu. Tem alguém tossindo. Fui eu, calma. Ó, saiu. Correu, foi. Pra um lado. Na garagem. Ai. Porra. Tá se aproximando. Realocando a zona segura. Puta merda, caralho. Tá com selfie, rapaz, ou não, né? Não. Vem cá, chegando. Fecha o palco. Será o cara? Você matou o cara que tava ali? Vamos morrer. Não, tá ali. Todo mundo na zona segura agora. Restam menos de cinco altos. Vamos lá. Só sobrou você. Resolve essa. Ele pariu da garagem, né? E ficou por trás da garagem. Ele me matou pelo murinho do lado, entendeu? Tem que morrer a cerca. Eu vi. Que isso? Ele vai ralar, amigo. Calma, Victor. Alvo marcado. Pode mandar. Gás se aproximando. A gente na zona segura. A gente não entra nada. Ganhamos. Caralho, porra. Quem tem isso? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?